Música No programa de hoje vamos conversar com a médica, escritora, compositora e cantora Júlia Rocha. Ela esteve nos visitando na cozinha gourmet da aviação Cipó do Viajando com Toledo e fez vários shows para a gente com uma banda maravilhosa. Vai falar também do SUS de um livro que escreveu sobre as experiências com os pacientes que curam. Nós vamos ainda a vários pontos de Minas Gerais, Cachoeiras e Rios para deixar o seu final de semana ainda mais gostoso. E a receita vai ser vegana feita pela própria Júlia Rocha, porque aqui na aviação Cipó as melhores pessoas e lugares de Minas se encontram. Música Antes de te conhecer, eu já conheci o samba. E a aviação Cipó hoje vai ser um pouco diferente. Vamos fazer uma entrevista com a médica, cantora, compositora e escritora Júlia Rocha. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, Toledo. Prazer estar aqui para poder dividir esse papo com você. O prazer é nosso, né? E eu quero que você me conte o começo da sua história, né? Médica formada e aí você viu que tinha que escolher algum caminho. Como é que foi isso? Olha, eu fui para Pouso Alegre junto com meu irmão. Meu irmão também estudou lá. Somos dois médicos na família. E quando eu me formei, eu voltei para Belo Horizonte e fiquei naquela, né? Assim, a carreira de médica é uma carreira que suga muito, demanda muito tempo, atenção, energia, dedicação. E a música é a mesma coisa. E aí eu precisava escolher entre a música e a medicina. Não consegui fazer essa escolha e hoje eu me sinto feliz de ter decidido abraçar esses dois mundos. E de uma forma bem resumida, eu diria que a música me descansa, me inspira a ser uma médica melhor. E a medicina, de algum modo, melhora o meu olhar para o mundo, me deixa mais atenta à situação, às questões do mundo, à forma como as pessoas vivem e se relacionam. E por isso me inspira a ser uma cantora melhor. Então, eu acho que uma coisa completou a outra. Quando que você viu que a música era outra paixão? Muito pequena. Na verdade, dentro da minha casa, eu tinha meu pai médico e eu tinha minha mãe, cantora, violonista, amante das artes. Então, não foi difícil escolher. Na verdade, eu escolhi não escolher, né? De novo, esses dois caminhos. Então, a minha mãe, desde muito pequena, assim, cantava, tocava violão. Eu me lembro das minhas lembranças mais remotas. São da minha mãe com um tio meu, que era meu padrinho. Os dois tocando violão e a gente cantando em volta, assim, no pé do fogão de lenha lá em casa. E a gente cantava, aí a gente abria vozes. Porque todos os meus irmãos cantam, são bem afinadinhos, assim. E a gente fazia muita festa. E aí, a música era meio que, chegava antes de mim, né? Então, me convidavam para uma festa. Mas você vai trazer o violão? E eu comecei a até suspeitar que se eu não levasse o violão, não seria muito bem-vinda. Eu, tipo, a gente falava assim, ó, quem toca violão vale por dois numa festa. Exatamente. E aí, nessa história, as coisas foram se profissionalizando. Eu, dentro da faculdade, eu paguei muita conta cantando em casamento. Muita. Eu e meu marido, a gente cantava em casamento e pagava conta com aquela grana. Depois da faculdade, a gente pôde, né, estrilhar esse caminho da carreira solo. Então, eu sempre cantei música brasileira. O samba veio meio que naturalmente. E aí, as coisas foram caminhando, o programa de televisão, o disco, o EP agora. E aí, vai tomando forma, né? E a música agora é uma, né, há muito tempo, é uma parte importante da minha vida. Mas agora eu consigo dizer assim, não, eu sou médica, eu sou cantora. Porque eu dizia assim, eu sou uma cantora médica, uma médica cantora, porque era como se o que sobrava de tempo eu dedicava à música. Mas hoje é isso, eu tenho tempo da música. Eu precisei sair do SUS justamente por isso, para ter um pouquinho mais de autonomia na minha agenda. Então, tenho tempo da música, tenho tempo da medicina e eu vou conciliando. Minha vida não é nada, vamos conciliar. Está quase na hora do almoço, daqui a pouquinho tem a receita. E aí, eu quero dar um recado da Rede Horte Sul para vocês. Lá, o seu Eni, o Wagner, não abre mão de ter os melhores produtos de Minas Gerais. Eles vão lá na roça e trazem os alimentos da forma mais rápida possível. Por isso, são sempre fresquinhos e ótimos para a saúde. A gente também tem produtos de padaria, de supermercado. Tem também o laticínio Quali Sul, que produz exclusivamente para a Rede Horte Sul. E tem ainda os açougues com carne e ango, sempre marmorizado, do jeitinho que você precisa. Então, entre nas redes sociais da Rede Horte Sul, escolha uma loja perto da sua casa ou do seu trabalho, que faça as melhores receitas de Minas Gerais. E agora, eu quero ir para um lugar muito especial com vocês, Guaraciaba. Eu conheci lá um rio, que em determinado momento, ele é dividido em dois e depois volta a ser um. Coisas da natureza, de Deus, que a gente nunca vai entender, mas pode contemplar e curtir demais. Agora, comigo, para Guaraciaba. Aqui, em Guaraciaba, eu estou sendo surpreendido por muitas coisas legais. Nós estamos agora na ponte de Jurumirim. E aqui, o rio Piranga, a gente vem em duas calhas diferentes. Essa da direita é mais alta do que a da esquerda. Impressionante! É um visual que eu nunca vi em Minas Gerais nada parecido. Olha só que maravilha! Os rios, né, que é um só, se separam e depois se juntam. Ali, por exemplo, tem uma cachoeira que é feita do rio que está na parte alta passando para a parte baixa. Olha aqui, dá para vocês terem a ideia direitinho. A parte mais alta do rio, aquela encontra com a baixa e aí elas vão separadas aqui um pouco ainda e lá no fundo vira um rio só. São belezas de Minas Gerais que a gente adora mostrar para vocês. Eu estou, assim, extasiado de estar num lugar desse. Olha só, dois rios em um, duas calhas diferentes. Um rio que comunga com o outro aí todas as belezas de Minas Gerais. Realmente, essas pontes de Minas, essas estradas não são para qualquer um. A gente tem que ter coração, poesia e a cabeça aberta para aproveitar tudo. Fique aí com o Rio Piranga sendo dividido, se juntando e mostrando tudo para nós. Via São Cipó Cidadania Oferecimento Cindeac O sindicato que é a cara do trabalhador Nós estamos vivendo momentos difíceis no Brasil. Muita gente trabalhando em casa, outras nem trabalhando. Mas os associados do Cindeac, que são os servidores da limpeza urbana de Belo Horizonte, de condomínios e empresas afins, estão dando duro para manter a nossa cidade limpa. E o Cindeac não abre mão de defendê-los nesse momento complicado. O Paulo Roberto, presidente do sindicato e a diretoria lutam diariamente para que tudo seja obedecido. Todas as regras de segurança, os EPIs, o Cindeac está de olho em tudo, protegendo assim esses trabalhadores tão importantes para Belo Horizonte. E nós aproveitamos aqui na Via São Cipó para mandar um grande abraço e também o nosso agradecimento a essas pessoas que estão nas ruas deixando a cidade limpa e organizada para a gente vencer o coronavírus. Então, parabéns a todos os associados do Cindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Júlia, qual música que você vai cantar para a gente agora? A gente falou agora de conciliar, né? A gente... Eu, na minha carreira como cantora e na minha carreira como médica, sobra pouco tempo e a gente precisa de fazer algumas escolhas. Essa música fala um pouco sobre isso, sobre como conciliar. Ela é de quem? Conciliar é de Fabiano Lee. Vocês agora ficam com mais essa obra-prima aí, né, desse grupo maravilhoso de samba. Antes de te conhecer, eu já conheci o samba Sempre nas rodas de bumba, também aprendi a versar Antes de te conhecer, eu já estava apaixonada Vê o som da batucada, é meio complicado mudar Depois que te conheci, minha vida ficou diferente O amor nasceu em mim, sendo assim vivo bem mais contente Hoje saio bem menos que antes Ainda assim sou feliz Está do jeito que eu queria Você Insatisfeito reclama Dessa negra que te ama Sua proposta é covardia Não me pede pra escolher Entre o samba e você Entre o amor e a madrugada Sem saída eu vou ficar Sem saída eu vou ficar Sem você não tenho paz Sem o samba não dá mais Minha vida não é nada Vamos conciliar Não me pede pra escolher Entre o samba e você Entre o amor e a madrugada Sem saída eu vou ficar Sem você não tenho paz Sem o samba não dá mais Minha vida não é nada Vamos conciliar Minha vida não é nada Vamos conciliar Minha vida não é nada 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 Minha vida não é nada